Raríssimos, raríssimos, estamos ao vivo aqui em mais um episódio doméstico do Roda e Avisa Eu sei onde eu estou, eu não tenho a menor ideia de onde você está Pensando bem, talvez eu saiba onde você está Você está no Instagram É curioso, eu ainda vou chegar no dia mundial do meio ambiente, mas eu vou dar uma pequena volta Estamos os dois aqui no Instagram, certo? Talvez se eu quisesse falar com outra audiência, talvez com alguém mais novo Eu tivesse que ir aonde a pessoa está, muito provavelmente no TikTok ou talvez no YouTube Eu não sei O que me intriga na verdade é que esses meio ambientes aí, eles não são todos iguais Eles não são todos neutros e hoje eu descobri uma coisa bastante desconcertante para mim Que se tem alguma coisa que está realmente bombando É o TikTok O TikTok é uma plataforma onde eu não estou, se tiver alguém lá é clone Eu não danço, eu não canto, eu não tenho gatos Então realmente não vai acontecer Mas o que acontece é que o TikTok parece que está bombando tanto Que uma das popstars ali do influencer, uma influencer juvenil ali do TikTok Ela chegou a 60 milhões de followers em um ano O outro fenômeno anterior da internet, do YouTube, que já é uma coisa antiga, deve ser coisa de gente velha O cara demorou 6 anos para chegar a 60 milhões de seguidores, que é o Piu Dai Dai Outra figura que contribui e muito para o avanço da civilização ocidental, hashtag só que não Mas a questão aqui é a seguinte Eu fiquei sabendo que o TikTok na verdade é uma companhia chinesa Que não está tão interessada assim se você dança, não está tão interessada assim em vender anúncios A empresa mãe do TikTok é uma empresa especializada em algoritmos e inteligência artificial E o que ela realmente quer com o TikTok é entender o que faz sucesso Bem parecido com a China, o TikTok é um ambiente violentamente censurado Eu não teria a menor chance, imagina grisalho com essa cara de tonto Mas a menor chance no TikTok falando coisas que questionam a realidade Questionando a própria China, jamais tique, tique, tique O TikTok é literalmente um meio ambiente que parece um jardim, um paraíso Do ponto de vista do governo chinês Porque ali não tem crítica, ali não tem problema, ali só tem distração Ali só tem entretenimento E nesse meio tempo o algoritmo vai percebendo o que nos faz tique O que nos faz funcionar E daí, a questão é, lembremos-nos que o governo chinês também tenta manter os seus cidadãos Numa realidade também bastante jardinada, por assim dizer Bastante preservada de qualquer erva daninha Então à medida que eles vão entendendo como chamar, manter sua atenção Como filtrar o que não é bom Eles vão aprendendo certamente a manipular todo mundo Isso é assustador, justamente porque, pelo que eu estou vendo agora Se você pergunta para um jovem que vai nesses eventos de creators, influencers, etc e tal O sonho de muita garotada não é mais ser médico, jornalista, astronauta É ser um influencer, se possível, no TikTok Fazendo o que? Alguma coisa que caiba em alguns segundos Eu realmente não tenho nenhuma chance nesse mundo Pois bem, como é que a gente chega naquele meio ambiente ali fora? Vamos imaginar que eu estivesse tentando achar alguma maneira de sensibilizar você Ou de passar a mensagem correta Ou de comunicar de uma maneira que fizesse sentido E que de repente te engajasse Eu ia ter que contar com a minha experiência Que eu eventualmente poderia compartilhar Eu terei que contar com talvez professores Um trabalho de grupo Isso seria um conhecimento Que valeria bastante Hoje um bom comunicador Quando ele morre ninguém substitui Certo? Isso é uma coisa que a garotada ainda vai descobrir Pois bem, quando um comunicador morre ele vai embora O que acontece hoje se todo o conhecimento sobre o que funciona O que não funciona Como fazer as pessoas mudarem de opinião de lá pra cá Tiver dentro de uma caixa preta Dentro de um algoritmo Um algoritmo inclusive nas mãos ou do governo chinês Ou do YouTube, do Google, do Facebook E tanto faz Caixas pretas Então a gente, humanos Não vai saber como nós somos manipulados Nem sei se estamos sendo manipulados A gente não vai saber nem como eventualmente engajar as pessoas Nas questões que interessam Porque a gente está concorrendo com robôs Que engajam as pessoas Enquanto o nosso meio ambiente está indo para o espaço Ele está dando um respiro agora por causa da quarentena Mas enquanto a gente está tentando aí Chamar a atenção das pessoas para a ciência Para o futuro Para o impacto Para a questão da ética Nós estamos aqui de uma maneira em braile Tateando no escuro Sobre como é tocar o coração das pessoas Mas os robôs sabem melhor do que eu Infelizmente eu não sei se eu tenho muita chance De qualquer maneira Dia mundial do meio ambiente Olha em volta Eu acho que o meio ambiente está bastante feliz Que a gente tirou um pouco o pé da nossa loucura E fica a pergunta Depois que a gente puder voltar Ao que nunca foi normal Eu ia fazer normal entre aspas Mas nunca foi normal Aliás vou dar o link depois para um artigo na Piauí Excelente Sobre o quanto as cidades brasileiras Simplesmente viraram as costas para a questão ambiental E o custo que isso está tendo Bom, quando a gente voltar para o antigo anormal Será que a gente vai tentar Não sei Eu sei que o TikTok não vai ajudar Se você descobrir como Por favor Que eu não vou conseguir Um grande abraço Até o próximo episódio aqui do Roda e Avisa Valeu Cuidem-se Cuidem-se